Canal Pretz FC no YouTube para falar de Vasco e Guarani O Vasco vai para mais um ano na Série B Que coisa, hein? Foram quatro quedas de 2008 a 2020 E essa derrota para o Guarani, que jogo, que jogo Eu ainda estou com a adrenalina do jogo, nesse momento que eu converso aqui com vocês Porque eu estava no programa Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes E nós estávamos com um monitor também no estúdio assistindo o jogo Se você gostar desse vídeo, dê like e venha sempre conosco no canal Pretz FC Guarani 1, Vasco 0 Gol do Pablo aos 42 do segundo tempo Num jogo realmente emocionante Foi um jogo muito competitivo, um jogo duro Com bola na trave chutada pelo Vasco Com bola na trave chutada pelo Guarani Com o goleiro do Vasco, o Lucão, fazendo boas defesas Evitando até que o Guarani abrisse o placar E aí o que que acontece? Pênalti aos 39 do segundo tempo Bem marcado pelo Leandro Goaden Um toque do jogador do Guarani dentro da área na dividida com o Cano E aí vai o goleador do Vasco O principal jogador do Vasco Germancano para a cobrança E ele bate e o Rafael Martins defende com o pé Grande defesa do goleiro do Guarani Grande defesa A bola vai para o escanteio Fica aquela emoção já com a torcida agitada do brinco de ouro Rebote do escanteio, contra-ataque do Vasco O Riquelme cai E aí o Pabllo lateral direito entra sozinho Eu acho que ele é lateral direito, se não estou enganado Pessoal, me perdoe que eu estou citando o nono E o Pabllo entra sozinho, avança com a bola e Bate em diagonal no canto direito Fazendo 1x0 para o Guarani Isso é futebol, isso é emoção Num jogo decisivo, num jogo fundamental para as duas equipes Que faz com que o Guarani vá a 52 pontos Aliás, o Guarani já poderia estar no G4 se não tropeçasse em jogos anteriores O Guarani vai a 52 pontos Fica a 2 pontos atrás o Goiás Que demitiu o técnico Marcelo Cabo de uma maneira absurda Absurda O Goiás não merece subir por isso Porque demitiu o Pintado e demitiu o Cabo Então o Guarani vai a 52 em 5º lugar Em 5º lugar contra a equipe do Goiás Nesse momento que eu estou falando aqui O CRB está jogando Então o CRB também pode ir a 54 ganhando Se não ganhar vai a 52 Mas o Guarani entra na briga Entra na briga faltando 5 rodadas para o término da Série B Que campeonato emocionante no final Boa sorte ao Guarani, eu adoro Guarani Guarani que em 78 Os maiores times que eu vi jogar Eu já conhecia futebol Conheci o que eu estou dizendo Eu já entendi o futebol com 8 anos Em 78 Nené Camauro Gomes, Edson Miranda Zé Carlos, Renato e Zenon Capitão, Careca e Bozão Os maiores times que eu vi jogar Uma máquina na época O único campeão brasileiro do interior Espetacular o time de 78 Com o falecido técnico Carlos Alberto Silva Que treinou depois o São Paulo Treinou o Santos Treinou o Palmeiras Treinou a Seleção Brasileira Foi um treinador realmente muito bom Professor Carlos Alberto Silva E o Guarani agora só depende dele Se conseguir realmente essas vitórias Para subir a Série B Estou dizendo só Só depende dele Porque ele ganhando 5 jogos Eu acho que ele estará classificado É isso que eu entendo Como só depende dele Então parabéns ao Guarani E o Vasco O Vasco do Fernando Diniz Ficará mais um ano na Série B A situação ficou muito difícil Ficou dramática E aí é o seguinte Eu sou um Dinizista Todo mundo sabe disso Só que o Fernando Diniz Não tem estrela É um treinador que tem boas ideias Tem ideias interessantes Impactou o Brasil com o Aldax em 2016 Mas não ganha Não tem estrela E ele já passou então O Vasco já é mais um time grande Que ele trabalhou Fluminense Atlético Paranaense São Paulo Santos E agora o Vasco da Gama E não consegue ganhar Não consegue levantar a taça Não consegue conquistar um título Não consegue conquistar um objetivo Que era subir com o Vasco Para a primeira divisão Acho até que nem deveria ter pego o Vasco Mas foi mais pela amizade Com o Alexandre Pássaro Que se comprovou aí Que não fez um bom trabalho Na direção executiva do Vasco da Gama Mais um ano do Vasco na Série B Junto com o Cruzeiro Espero que o Cruzeiro permaneça Quem sabe com o Grêmio Quem sabe com o Esporte Com a volta da Chape Uma Série B tão difícil Tão difícil sim Quanto essa de 2021 Por quê? Porque cai muito a receita dos grandes clubes E não há nenhuma garantia De que você vai conseguir subir Para mim Coritiba e Botafogo Já subiram O Havaí O Goiás O Guarani e o CRB Eles estão brigando Pelas outras duas vagas Sem dúvida nenhuma Olha o CSA também Que deu uma evolução Realmente muito grande Nessa reta final Vamos acompanhar Mas O Vasco vai ficar mais um ano Na Série B Que coisa hein Reage Vasco O Vasco é gigante O Vasco não merece isso E o Fernando Diniz Precisa ganhar um título Precisa confirmar um trabalho Precisa alcançar um objetivo Que situação também Do técnico vascaíno Neste momento Canal Preto CFC no Youtube Um grande abraço para todo mundo Saúde sempre E até a próxima Tchau Tchau Tchau